O desenvolvimento digital faz parte da estratégia do governo russo para dar um impulso à economia estagnada. O assunto esteve no centro do debate no Fórum Económico de São Petersburgo. Até 2024, Moscou quer investir num programa nacional de digitalização. Em declarações à Euronews, Svetlana Balanova, diretora-geral de uma das principais empresas de serviços da Rússia, explica como a mudança pode afetar o mercado. Na Rússia, depende muito de como o Estado olha para a economia, como é que os altos funcionários do Estado olham e o que têm na agenda a cada momento. Por outro lado, é muito importante que a economia digital não se transforme num setor onde apenas os agentes estatais são tidos em conta, porque no fim de tudo, as tecnologias de informação representam um mercado muito competitivo e a melhor tecnologia vem normalmente do mercado privado, não do Estado. O mercado das pequenas e médias empresas teve também muita atenção no Fórum. O presidente russo quer que o governo potencie as PME para que passem de 20 para 40% do produto interno bruto, uma meta que é vista como pouco realista. Nadia Cherkazova, uma das mais influentes empresárias da Rússia, pensa que a questão da igualdade de género deveria ser o primeiro desafio a ultrapassar quando se fala em pequenas e médias empresas. Estamos entre os três mais importantes líderes mundiais no que toca à participação de mulheres na gestão. Ao mesmo tempo, estamos apenas no lugar 56 da tabela de empreendedorismo. Precisamos de mudar a estratégia e ajudar as mulheres a desenvolver os negócios. Quando perguntamos às mulheres, elas respondem que o que falta para lançar negócios é conhecimento. Se perguntarmos aos homens, respondem que o que lhes falta é dinheiro. O Fórum acontece numa altura em que o Banco Mundial voltou a baixar a previsão para o crescimento do PIB na Rússia, uma revisão explicada pela descida de produção de petróleo, o risco de sanções e uma política monetária mais severa.